É chamado de crunch por um motivo. Quer você tenha sido cativado por eles à primeira vista, quer seus sentimentos tenham se desenvolvido lentamente, todos nós já passamos por isso. Às vezes, dói muito gostar deles. Talvez eles estejam em uma relação com outra pessoa ou simplesmente não estejam a fim de você. Então, como você conseguirá superar alguém que de quem gosta? Aqui estão 10 dicas efetivas para parar de gostar do seu crunch. Dica 1 – Pare de romantizá-los. Uma vez que você os vê por suas falhas, os óculos cor-de-rosa quebram. Geralmente, basta um dia ruim para que a verdade venha à tona. Pergunte a si mesmo, qual é a probabilidade que você continue apaixonado depois disso? Dica 2 – Reduza as interações. Distância física é a chave. E eu sei que isso pode parecer impossível caso vocês estudem na mesma sala ou trabalhem no mesmo ambiente, mas quando se à vontade, há um jeito. Não converse com eles, a não ser que seja absolutamente necessário. Se for te fazer sentir melhor, você também pode bloqueá-lo nas mídias sociais e deletar seu número. Especialistas recomendam cortar todo tipo de conexão, especialmente se seu crunch foi tóxico. Dica 3 – Recorra à sua família e amigos. Não deixe que seus sentimentos negativos criem raízes dentro de você, ao invés disso ponha pra fora. Confidencie alguém próximo e amado e conte a eles que você está machucado. Uma outra perspectiva sempre ajuda, o que pode te auxiliar a trabalhar seus sentimentos e saber que está tudo bem estar de coração partido. É só começar a fazer isso que você poderá começar a se curar. Dica 4 – Reflita sobre suas lições Quando você estiver pronto para enfrentar seus sentimentos com a mente limpa, pense no que você poderá aprender a partir dessa experiência. Documentar e escrever em um blog são formas excelentes de se refletir, pergunte a si mesmo como você pode reconhecer os perigos de se estar apaixonado e por que vocês, dois, não seriam certos um pro outro. Lembre que não é só porque você não tem todas as respostas na ponta da língua que significa que você nunca as terá, de tempo ao tempo. Dica 5 – Encontre um encerramento, se puder Mariana Bokova ensina que encerramentos podem ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas de uma forma saudável e produtiva. Se for possível, procure por isso, mas esteja preparado para ouvir algumas coisas que você não gostaria. Há uma diferença entre encerrar e receber respostas. Uma vez que você alcance o encerramento, você não irá mais ter que se preocupar com um ICs e começará a se sentir mais em paz consigo mesmo, o que dá suporte a um novo começo. Dica 6 – Arrume novos hobbies. Manter-se ocupado é uma ótima forma de prevenir o mau humor. Quer seja iniciando um novo emprego ou aprendendo uma nova habilidade de auto aperfeiçoamento pode fazer você se sentir melhor. É uma ótima maneira de construir sua autoconfiança, e você se apaixonará pela vida novamente. Dica 7 – Não foque nas suas falhas. É fácil se culpar depois de uma rejeição. Eu não sou atraente, engraçado ou inteligente o suficiente são frases que você pode acabar dizendo a si mesmo, mas autopiedade é a base de vários outros problemas que sua mente criará, e nenhum deles irá melhorar a situação. Faça uma lista do que gosta sobre você mesmo e a repita como um mantra todos os dias quando acordar e olhe para você no espelho. É importante reconhecer que essa foi uma desconexão e que há alguém por aí perfeito para você. Dica 8 – Explore aplicativos de encontro. Sim, há muitos peixes no mar eu sei que pode não parecer agora, mas há um mundo de pessoas lá fora. Aplicativos de namoro estão mudando a forma como podemos encontrar novos romances. Não precisamos mais nos limitar a ciclos sociais, bares ou livrarias. Faça um perfil e, com cautela, comece a conversar com alguém. Apenas seja a mente aberta e não trate ninguém como um tampão. Dica 9 – Pratique a gratidão. A pior coisa de ter um crunch em alguém é ficar obsessivo, o que pode causar uma negligência ao presente e ao que já existe. Talvez você esteja no seu emprego dos sonhos, mas parou de estar feliz sobre isso porque seu crunch não corresponde aos seus sentimentos ou você não pôde curtir suas férias porque tudo o que você fez foi pensar sobre eles. Foque nas suas pessoas preferidas e no que você realizou. Dica 10 – Abrace o futuro, ele reserva novas experiências e oportunidades para a sua vida. Mantenha a mente aberta e reconheça que sua jornada está apenas começando. Deixe que suas memórias dolorosas te ajudem a crescer e não que te afundem. O mundo espera por você. Qual foi o crunch mais duradouro que você já teve? Se você gostou desse vídeo, certifique-se de se inscrever em nosso canal e de verificar nossas outras redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Muito obrigada como sempre por assistir. Você já se perguntou como você se tornou quem você é? Ou porque alguns adultos são mais tensos do que outros, enquanto outros são divertidos e charmosos? Por mais clichê que possa soar, tudo tem a ver com a sua infância vivida. Dependendo do lar em que crescemos, alguns de nós podem ficar horrorizados só de pensar nisso, enquanto outros podem ter olhos lacrimejantes e nostalgia. Antes de começarmos com este vídeo, gostaríamos de lembrar que nunca é tarde para mudar seu futuro, mesmo que alguns eventos passados pareçam colocar uma grande possibilidade de que certos resultados ocorram a você. Aqui estão oito maneiras pelas quais sua infância afeta seu estilo de vida. 1 – Se seus pais foram muito rígidos, você pode crescer sendo codependente. Você teve uma mãe imperiosa que escolheu cada roupa para você? Ou um pai inflexível que o fez praticar mais esportes em vez de deixá-los sair com seus amigos? Mesmo quando eles têm boas intenções ou acreditam que estão fazendo o melhor por você, essa forma de paternidade tem efeitos colaterais prejudiciais, sendo um dos principais efeitos que você tem mais probabilidade de crescer como codependente. Como adulto, você pode depender de seu parceiro para cuidar das tarefas domésticas ou ter problemas para se ajustar à vida profissional. 2 – Se seus pais têm um casamento desfeito, eles mudam suas demandas românticas. É como Pan disse em The Office, quando você é criança, presume que seus pais são almas gêmeas. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. A taxa de divórcio está subindo vertiginossamente nos Estados Unidos. Agora, cerca de 40% a 50% dos casais casados têm maior probabilidade de terminar em divórcio. Se seus pais se separaram, especialmente se o evento ocorreu durante sua infância, os estudos mostram que você tem maior probabilidade de exigir muito dos relacionamentos românticos. Você pode esperar que seu parceiro mostre um alto grau de moralidade, lealdade e compaixão depressão para que você possa confiar mais nele. 3 – Se seus pais microgerenciam você, é mais fácil para você desenvolver algum tipo de depressão. Claro, já falamos sobre a codependência, mas a depressão também é um efeito colateral da paternidade autoritária. Quando você cresce com pais que decidem tudo por você, isso faz com que você presuma que não é competente o suficiente para resolver os problemas sozinho. Em vez de ouvi-lo e incentivá-lo a aprender com seus erros, eles costumam forçá-lo a tomar decisões, mesmo aquelas que o deixam infeliz. Isso pode levar a sentimentos de inutilidade e baixa autoestima que o seguem até a idade adulta e se manifestam em depressão. 4 – Se seus pais assistiam televisão com você quando você era criança ao invés de ler algo para você, isso pode suprimir suas habilidades de comunicação. Vemos o tempo todo aqueles comerciais de mães lendo para seus bebês, mas essa publicidade realmente tem valor. Acontece que se seus pais o expõem a mais televisão quando você é um bebê em vez de folhear os livros, isso pode atrapalhar suas habilidades de comunicação. Estudos têm mostrado que quando uma mãe e um filho assistem televisão juntos, a mãe faz comentários de espectador em relação ao filho, enquanto a leitura para seu filho promoveria a criança fazer perguntas e uma alta taxa de resposta da mãe. 5 – Se você copiou muito seus pais, tem mais chance de se abrir com outras culturas. Você costumava imitar seus pais quando era criança? Mesmo quando as ações nem sempre faziam sentido, você sabia que elas tinham algum tipo de propósito. Os pesquisadores pediram a um adulto que mostrasse a uma criança como abrir uma caixa com palitos de dente. Embora fosse mais prático usar os dedos, quando os filhos imitam o comportamento dos pais, eles têm maior probabilidade de se adaptar às normas culturais. Isso ocorre porque as crenças e tradições podem nem sempre ser vistas como práticas e podem estar desatualizadas. Mas quando um indivíduo está aberto para aprendê-las, também tem a capacidade de ser mais consciente culturalmente. 6 – Se você apanhou quando criança, pode se tornar distante quando adulto. Em alguns países agora é ilegal bater em seu filho pelo que é visto como abuso físico. Dependendo da gravidade do flagelo, ele tem efeitos colaterais prejudiciais que vão desde problemas acadêmicos a problemas de saúde, como morrer prematuramente de câncer, doenças cardíacas e respiratórias. Mas você também sabe que tem mais tendência a se tornar um adulto esquivo? O autor Daniel Pink afirma que tentar influenciar o comportamento de uma criança com recompensas e punições nem sempre resulta no comportamento esperado. Na verdade, as crianças que foram espancadas podem se esforçar mais para não serem punidas. 7 – Se seus pais têm problemas com drogas ou álcool, você está suscetível a ser perfeccionista. Você conhece alguém que é sério, tem uma boa ética de trabalho e é um pouco perfeccionista? É provável que tenham crescido sendo pais de seus próprios pais. Quando uma criança tem pais que são alcoólatras ou viciados em drogas, ela nunca tem a oportunidade de se dar ao luxo e se divertir, mas precisa crescer mais rápido do que as outras crianças e assumir as responsabilidades domésticas. Por outro lado, algumas crianças podem adotar hábitos de seus pais que podem se manifestar em depressão, ansiedade e sentimentos de inutilidade. 8 – Se você tem um relacionamento próximo com seu pai, tem mais chances de ter relacionamentos saudáveis. Provavelmente todos nós já ouvimos o termo problemas com o pai quando alguém cresceu sem um dos pais por perto. Infelizmente, a pesquisa continua a mostrar que isso é verdade. Um estudo examinou a qualidade das relações pai-filho em três grupos, órfãos, filhos de pais divorciados e filhos em famílias estáveis. Os resultados mostram que os filhos, sejam meninos ou meninas, com relacionamento estável com o pai eram mais elevados do que os que não o tinham. Quando somos capazes de amar nossos pais e aprender a ser pacientes com eles, é mais provável que façamos o mesmo com nossos parceiros românticos. Com quais desses pontos você se relaciona? Você sabia que sua infância também pode afetar seu estilo de vida? Confira nosso vídeo aqui. Obrigado por assistir! Todos nós queremos um conto de fadas acontecendo em nossa vida. Mas isso é diferente para cada pessoa. Alguns de nós procuram um companheiro que seja corajoso, aventureiro e de espírito livre. Outros podem querer alguém com quem se estabelecer pelo resto da vida e começar uma família. Quer saber se você está com a pessoa certa? Aqui estão sete sinais de que uma pessoa pode ser o amor da sua vida. Hum! Você se diverte fazendo até as coisas mais mundanas. Fazer compras no mercado é muito melhor se essas pessoas estiverem com você? E aos domingos, quando você fica em casa lavando roupa, arranjar ótimos encontros não é tudo em um relacionamento, tarefas precisam ser feitas e contas precisam ser pagas. Quando você e seu parceiro podem dividir as responsabilidades igualmente, isso mostra que você sabe quando ser sério, que entende que a vida não é só um jogo e que se preocupa com o equilíbrio em sua vida. 2. Não há abuso ou manipulação no relacionamento. Uma relação saudável e sólida se constrói na confiança, mas se um não for honesto com o outro, seus afetos e individualidades não serão respeitados. Quer se trate de abuso físico ou psicológico, uma pessoa sempre prefere atacar primeiro a outra, para evitar a possibilidade de ser abandonada ou ferida, como mecanismo de defesa. Mas se o seu parceiro não se entrega a esses comportamentos mesquinhos e prejudiciais, eles não são apenas importantes para a sua vida, mas também são muito respeitosos. 3. Ele quer trabalhar seus erros. Um relacionamento normal não envolve confronto, mas é um meio pelo qual as pessoas trabalham as diferenças. Este meio divide casais sustentáveis de outros destrutivos. Seu parceiro se desculpa quando faz algo errado. E faz tudo o que pode para fazer as coisas funcionarem. Se ele é humilde e procura refletir sobre si mesmo, mostra confiabilidade e vontade de crescer. 4. Ele lembra as pequenas coisas sobre você. Com o tempo, é fácil se sentir confortável com seu parceiro e não prestar tanta atenção nele como você fazia quando se conheceu, mas se essa pessoa fizer um esforço para lembrar de coisas como seu lanche favorito ou o que você prefere fazer num dia ruim, ele não é apenas uma pessoa amorosa, ele também está muito preocupado com você. 5. Incentiva você a ser independente. Quem não gosta de fazer coisas boas como casal, mas talvez você esteja passando muito tempo com seu cônjuge e negligenciando seus amigos e familiares. Seu parceiro lembra você de respeitar sua vida social, fora do relacionamento? Quando seu parceiro lhe dá a liberdade de manter relacionamentos fortes também com outras pessoas, isso mostra que ele não se importa em mantê-lo para si mesmo, mas se preocupa com sua felicidade como pessoa. Seis, não guarda rancor por muito tempo. É fácil ficar com raiva de alguém depois que ela o irrita, mas se seu parceiro tem a capacidade de trabalhar suas emoções, é empático e se concentra na resolução de problemas, isso significa que ele se preocupa mais em fazer as coisas funcionarem. Sete, você nunca foi tão feliz como agora. Finalmente, aqui está a pergunta mais importante. Essa pessoa o deixa feliz como você sempre foi. Quando você está com a pessoa certa, eles não fazem você sentir que precisa competir pela atenção deles e nunca fazem você se sentir incompetente, pequeno ou desprezado. Mesmo em dias ruins, você sabe que pode contar com ele para apoiá-lo. Qual é a sua característica favorita em seu parceiro? Se você for solteiro, como seria seu relacionamento ideal? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir. Aristóteles e Platão, os principais filósofos gregos, sabiam do que estavam falando quando falavam sobre amor. Na verdade, o psicólogo canadense John Allen Lee achou seus pensamentos úteis e emprestou seus termos gregos para elaborar a teoria da roda das cores do amor. Muito fácil de seguir. Vamos usá-lo ao longo do vídeo para ajudá-lo a explorar os vários tipos de amor. Embora os tempos tenham mudado desde que Aristóteles e Platão viveram, o mundo evoluiu, com aplicativos de namoro, emojis, cafonas e memes românticos. Mais uma coisa não mudou. Todos nós desejamos algum afeto, quer você esteja entrando em seu primeiro relacionamento ou se prioriza o amor por si mesmo. Aqui estão os oito tipos de amor que você experimentará nesta vida. Número 1. Amor brincalhão. Ludus. Você não se relaciona intimamente com seus parceiros. Os outros acham você provocativo e engraçado. Então Ludus descreve você perfeitamente. As pessoas que experimentam o amor lúdico o veem como um jogo excelente e emocionante. Em vez de se dedicarem totalmente ao outro, seu principal objetivo é tornar as coisas menos complicadas tendo mais parceiros ou amigos com benefícios. A vantagem é que esse tipo de amor mantém o relacionamento vivo de uma forma excitante e inocente. Mas, por outro lado, as pessoas que preferem o amor lúdico querem se sentir no controle e acabam manipulando seus parceiros, seja por meio de mentiras, engano ou exploração. Infelizmente, se você é uma pessoa muito sensível, esse tipo de amor pode não ser para você. Daniel Kim, do canal ID15, dá um mergulho profundo no que significa ser altamente sensível e como é diferente. Clique no link da descrição para dar uma olhada em seu canal 2. Amor obsessivo, mania. Sim, não há nada pior do que ser mordido pelo irritante inseto verde ou usar um chapéu como um loco. As pessoas que vivenciam a mania geralmente têm baixa autoestima e desejam se sentir completas. Por isso, costumam ficar muito apegados ao parceiro, o que cria um relacionamento de codependência. A boa notícia, porém, é que você sempre pode superar essa situação e passar para um tipo de amor livre de obsessões. Para se preparar para um relacionamento codependente, a doutora Misty Huck diz que é importante formar laços e encontrar a felicidade como indivíduo, o que significa passar mais tempo com a família e amigos, expandindo seu grupo de trabalho ou tentando um novo hobby. Essas atividades podem construir sua independência. 3. Amor erótico, Eros. Eros era filho de Afrodite, a deusa do amor. É aqui que as coisas ficam quentes e intensas, como aquelas cenas adultas que seus pais não queriam que você assistisse. Esse tipo de relacionamento requer um forte vínculo físico e psicológico, onde todas as partes são compassivas. Romântico e idealista, Eros faz as pessoas se sentirem apaixonadas e é frequentemente o primeiro sinal de um relacionamento exclusivo. 4. Amor duradouro, Pragma. Você costuma pensar que as borboletas no estômago são superestimadas. Ou você apenas quer algo que seja estável e duradouro. As pessoas que preferem o amor duradouro têm um senso prático de relacionamento. Eles preferem a conveniência ao invés do romance e estão mais preocupados com o bom senso de seu parceiro. Essas pessoas também acreditam que o nível de escolaridade, crença religiosa, condição social e econômica do parceiro são preponderantes. 5. Amor pelos amigos, Filia. Esse tipo de amor, como o resto, não está incluído na roda de Lee. Mas ainda são importantes para os gregos analisá-los, eles acreditavam que esse amor era superior a Eros, porque é um amor igual. Acredita-se que se você tem um bom amigo na vida, então está com sorte. Filia é o amor platônico que temos pelos outros pelo qual não somos fisicamente atraídos. Esse tipo de amor é baseado em valores como lealdade, abertura e um sinal sincero de compreensão mútua. 6. Amor pela família, Storge. Storge é um termo grego que significa feição natural ou amor pela família. Este é o primeiro tipo de amor que você experimenta na vida. É formado entre pais e filhos. Alguns de nós foram abençoados com uma infância maravilhosa e sempre podem contar com os conselhos dos pais. Para aqueles de nós que cresceram em ambientes prejudiciais, eles podem achar difícil encontrar o amor para a família. 7. Amor por si mesmo, Filautia. Esse tipo de amor compartilha da filosofia budista de compaixão por si mesmo. Para chegar a Filautia, deve-se praticar o autoconhecimento, até atingir a força de amar a si mesmo. Só quando nos valorizamos é que aprendemos a compreender os outros. Mas o verdadeiro amor por si mesmo só pode ser experimentado em certos momentos e deve ser incondicional. Se você já viveu em uma família ou relacionamento abusivo, o amor próprio pode ser um conceito estranho. Algumas boas dicas para aprender são, perguntando-se o que você precisa, permitindo-se sentir as emoções em vez de afastá-las e meditar. 8. Amor abnegado, Ágape. Por último, mas não menos importante, temos o Ágape. Esta é a melhor forma de amor que jamais experimentamos. Ágape é o que os budistas chamam de bondade universal. Quando amamos abnegadamente, perdoamos com frequência e vemos o que há de bom nos outros. Você pode experimentar o Ágape para estranhos, figuras religiosas ou da natureza. Por meio desses tipos de amor, você aprende a ser altruista, a dar, a ajudar os necessitados e a apoiar as pessoas. Que tipo de amor reflete você? E qual você gostaria de experimentar mais? Compartilhe suas ideias conosco abaixo. Se você está curioso sobre o amor, confira nosso vídeo sobre a teoria do amor de ser bebe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para dicas mais úteis e compartilhar este vídeo. Com a sua ajuda podemos alcançar mais pessoas e dar a nossa ajuda. Obrigado por assistir. Descobrir se sua paixão gosta ou não de você é uma coisa muito difícil, porque quando se trata de atração, as coisas são mantidas em segredo. Você precisa olhar com atenção se quiser ver os sinais de que pode gostar de alguém. Aqui está o que você deve estar atento. 1. Responde ao som da sua voz O som da sua voz pode atrair pessoas seriamente. Muitos estudos confirmaram que as mulheres são atraídas por homens com voz grave, enquanto os homens são atraídos por mulheres com voz mais aguda. Pessoas que falam rápido são vistas como mais educadas e, se você mudar o tom de sua voz, ficará mais interessante. Sua paixão pode estar apaixonada pelo som da sua voz, então tome cuidado se ela responder a você com um sorriso ou uma risada. Se isso acontecer, pode haver uma faísca de atração. 2. Eles fingem desinteresse Os rumores são verdadeiros Fingir interesse é um grande sinal de atração Quando estamos com alguém que finge desinteresse por nós, tentamos chamar mais sua atenção, o que torna o processo de sedução muito mais intenso. Tudo isso leva a uma coisa, disponibilidade Parecer menos disponível pode fazer com que as pessoas o queiram mais. 3. Pernas não cruzadas A linguagem corporal revela muito sobre a disponibilidade de uma pessoa. Por exemplo, quando alguém não cruza as pernas e os braços, está dizendo, estou disponível. Esta é a linguagem corporal básica para homens e mulheres, portanto, esta regra também se aplica a casais do mesmo sexo. Existem muitos outros sinais que o corpo pode nos transmitir, como palmas para cima, contato visual e muitos mais. 4. Eles falam sobre ser solteiro Vamos ficar no assunto da disponibilidade, já que é um fator de atração muito importante. Quando alguém de repente permite que você saiba que é solteiro, é um bom sinal. Portanto, quando alguém menciona que não está em um casal, é um bom momento para agir. Pois, quem sabe, podem estar deixando indícios de sua disponibilidade como sinal de atração. 5. Curve-se Um estudo de 2014 identificou cinco formas diferentes de abordagem, e aproximar-se dos ombros foi um grande sinal de atração. Eles especificaram que dobrar o quadril em um determinado ângulo é uma ótima indicação de que eles estão tentando. Portanto, se a pessoa de quem você gosta se aproxima de você depois de fazê-la rir, pode ser um importante sinal de atração, então tome cuidado. 6. Divulgue informações pessoais Como regra geral, quanto mais informações pessoais forem reveladas, maior será a probabilidade de alguém gostar de você. É o que afirmam os estudos sobre técnicas de sedução. Tudo isso também pode ser feito de forma subliminar. Por exemplo, alguém pode revelar a você que está passando por um rompimento ou separação de uma forma extremamente aleatória. 7. Cutuque Nesse mesmo estudo, os pesquisadores descobriram sinais de atração que podem ser deixados durante uma conversa, e zoeiras estão entre eles. Eles especificaram que os idiotas consistem em zombar de outras pessoas com o coração leve. Achamos que muitos de nossos telespectadores usaram esse truque em sua técnica de sedução, errei. Mas lembre-se, torne isso divertido e superficial. Você nunca deve zombar de alguém por algo que o deixe inseguro, não importa o quanto você goste dele. 8. Dilatar as pupilas dos olhos é um sinal de excitação Todos nós sabemos que os olhos são os espelhos da alma, mas se você olhar profundamente nos olhos da sua paixão, poderá saber se ela gosta de você ou não. Estudos mostram que, quando as pessoas estão excitadas, as pupilas dilatam. Este também é um bom sinal para compreender a orientação sexual. Suas pupilas dilatam quando você olha para o sexo que o atrai. 9. Brinque com objetos próximos Quando as pessoas estão nervosas, elas brincam. Eles podem brincar com seus cabelos, pulseiras ou unhas, mas estudos descobriram que esses comportamentos estão relacionados à atração. Pesquisas descobriram que as pessoas que fretam costumam brincar com botões de camisas, zíperes, cordões e outros itens de fácil acesso. 10. Copie os gestos Outro sinal importante de atração é a cópia de gestos. Se você olhar com atenção, poderá descobrir que sua paixão parece copiar subliminarmente seus movimentos e comportamento. Ele pode inclinar a cabeça para o lado como você faz ou adotar uma postura semelhante à sua. Essa imitação foi estudada muito intensamente na pesquisa psicológica. Qual desses sinais você acha interessante e confiável? Conte-nos sua experiência nos comentários! Se eu tivesse que contar todas as pessoas por quem me apaixonar, até meus 25 anos, terminaria minhas mãos antes de completar o segundo grau. Eu não era muito louca por meninos, mas não demorou muito para começar a desenvolver sentimentos. O gesto simpático ou uma personalidade engraçada às vezes bastavam para fazer meu coração derreter. Quando eu estava na puberdade e no início da adolescência, sentia-me muito atraída por meninos engraçados, talvez porque naquela época da minha vida eu era facilmente desencorajada por realidades como a escola, que levava muito pouco tempo para canalizar meus sentimentos de ansiedade, frustração e responsabilidades. Sempre senti que precisava amadurecer rapidamente, e as únicas três coisas que me faziam sentir jovem eram o canal Disney, a música pop e os caras por quem me apaixonei. No ensino fundamental e médio, desenvolvi sentimentos pelos palhaços da classe. Admirava sua habilidade natural de encantar as pessoas, com suas saídas divertidas e espontâneas. Não importa o quão ruim meu dia estava indo, no minuto em que entrava na aula, esquecia de todos os meus problemas. No meu último ano do ensino médio, desenvolvi minha maior paixão por, vamos chamá-lo de Stanley. Stanley mudou-se para a minha escola, então ele era um novo garoto. Por puro acaso, ele também pegou meu próprio ônibus. No começo, não pensei muito nisso. Na verdade, lembro-me de ter me sentido bastante aborrecido. Meu ônibus já estava carregando alunos suficientes, então quando ele e seu irmão se juntaram, eu sabia que estava destinado a sentar na ponta do assento pelo resto do ano. Em seu primeiro dia de ônibus para a escola, decidi sentar ao lado dele e desse outro garoto do meu ano. Ele ficou em silêncio e não falamos nada. Com o tempo, porém, ele se tornou um rebelde. Um dia ele se levantou e começou a cantar no ônibus. O motorista ficou muito zangado e disse-lhe que se sentasse, o que ele fez, mas isso não o impediu de se divertir pelo resto da viagem. Ele era baixista e tinha muita vontade de entrar para uma banda, que é o que ele está fazendo hoje, vivendo o sonho, né? Nunca interagi muito com ele, gostava dele, mas à distância. Sim, é assustador, mas ei, sem vergonha, todos nós temos uma história como esta. Ele era imprevisível e acho que, com minha vida muito plana na época, foi fácil para mim desenvolver sentimentos por ele. Energético, apaixonado e aventureiro, não se importava muito com a escola, mas sabia viver sua vida ao máximo. Em muitos aspectos, isso me ensinou muito, mesmo apenas com minhas observações. Quando você quiser algo, mesmo que seja incomum, vá em frente e não se sinta culpada por isso. Os professores muitas vezes ficavam frustrados com seu comportamento, mas por trás de sua aparência selvagem havia um coração bondoso. Como eu disse antes, meu ônibus estava sempre lotado de gente, então comecei a adquirir o hábito de sentar ao lado desse cara que sempre ficava sozinho. Achei que ele estava com muito espaço, enquanto todos os outros sofriam de até três pessoas por assento. Em seguida, ele expressou seu aborrecimento. Está é a terceira vez nesta semana que você me pede para mudar. Stanley por trás, viu a cena e me defendeu. Ninguém quer se sentar ao seu lado, disse ele. Eu nunca realmente agradeci a ele por aquele tempo. Eu era muito tímida na época. Inspirado por seu caráter corajoso, um dia tive coragem de lhe dizer como me sentia. Eu fiz isso no dia da formatura, na verdade, no MySpace. Para todos os MySpacers, vocês se lembram daqueles dias? Eu me senti tão doce, mas escrevi para ele, mantendo o curto e simples, embora os pensamentos girando em minha cabeça não pudessem ser mais do que o contrário. Ele foi legal sobre isso, mas o tempo não estava do meu lado. Ele me escreveu. Obrigado por me dizer, você parece muito boa, mas infelizmente estou me mudando neste verão. Eu estava destruída. Todo aquele tempo desenvolvendo sentimentos em silêncio, eu poderia ter usado isso para conversar mais com ele. E me senti tão estúpida por chegar tão tarde. Poderíamos ter sido amigos, ou poderíamos ter crescido e nos odiado, quem sabe. O engraçado é que, quando eu era muito mais jovem, não tinha tanta consciência de mim mesmo. Se eu gostasse de alguém, contaria. Mas gente, os anos do ensino médio foram difíceis para mim. Esses momentos me lembram de sempre correr riscos, porque sem fazer escolhas assustadoras, eu não teria conhecido meu atual namorado. As recusas fazem parte de ser honesto e aberto para o futuro. Nem sempre o tempo está a seu favor, mas o importante é perseverar, porque você nunca sabe quem vai encontrar ou onde vai encontrá-los. Seja por meio da escola, de amigos em comum ou gananciosos, faça um favor a si mesmo e comece a reconhecer que as coisas vão ficar complicadas, mas isso nunca será uma boa desculpa para não tentar. Você vai agradecer a si mesmo mais tarde, quando olhar para trás. Quando foi a última vez que você confessou sua paixão? E como acabou? Deixe-nos saber nos comentários. Para mais conteúdo, inscreva-se no canal. Obrigada por assistir. O que é pior do que saber que alguém não te ama mais? Talvez perceba que ele nunca te amou. Todos os jogos, as promessas quebradas e as mentiras que o fizeram acreditar. Com o passar do tempo, você nem mesmo fica bravo com ele, pelo menos, não quando está com raiva de si mesmo por ser tão ingênuo, a ponto de cair em todas as suas armadilhas. Pode ser um choque para você perceber que foi usado, mas para eles não é nada novo, pelo menos não enquanto souberem exatamente o que estão fazendo. Você está cansado de ficar desapontado? Aqui estão seis sinais para dizer se seu parceiro está usando você. Hum? Você reluta em dizer não. Isso é chamado de manipulação, também conhecido como emocional blackmailing. Você tem medo de recusar seus pedidos? Talvez seja porque você não quer decepcioná-los ou porque eles armaram uma armadilha para que você se sinta culpado se você fizer os favores que estão pedindo. Relacionamentos saudáveis querem que ambos os parceiros respeitem um ao outro, incluindo seus laços. Mas quando seu parceiro fica pisando nele, você se sente desconfortável e desrespeitado, especialmente quando eles atacam suas fraquezas e o pressionam a tomar decisões rapidamente para que seus desejos sejam atendidos, coloca você em uma posição que torna difícil para você dizer não. 2. Não tenho certeza do que se trata o relacionamento. Vocês sempre podem se ver exclusivamente, mas seu parceiro vê isso como um relacionamento? Eles poderiam fugir de seus compromissos dando desculpas como, vamos ver aonde isso nos leva, ou, os funcionários complicam as coisas de qualquer maneira. É improvável que eles tratem você da maneira que você merece ser, portanto amado, cuidado e apoiado. Você realmente quer estar com alguém assim, afinal? Você merece ser a primeira escolha de alguém, não um passatempo temporário. 3. Suas inconsistências o deixam impaciente o tempo todo. Os manipuladores raramente cumprem sua palavra, porque sabem que você continuará voltando para eles, é um as clássico na manga. Eles veem como você está disposto a tolerar o comportamento deles, e, quando você finalmente desabafa e diz que já chega, eles se desculpam, prometem mudar e você, como pessoa bondosa que é, acredita neles. 4. Eles são diferentes em segundo plano. Doutora Susan Viturno diz que quando alguém ama você, isso aumenta sua autoestima e senso de identidade. Mas quando seu parceiro está apenas usando você, ele se preocupa mais para que suas necessidades sejam atendidas. Quando estão em público, podem representar o papel de uma pessoa amorosa, porque você é mais um troféu para eles do que um amante. Mas sem público, atrás da cortina, você começa a ter a impressão de que eles nunca se importaram com você, ou é exatamente o contrário. Eles são afetuosos com você apenas em particular porque não querem que os outros saibam que há algo sério entre vocês. 5. Conversas sérias. Você não pode amar sem baixar a guarda, e se seu parceiro se recusa a ser vulnerável a você, isso significa que eles estão mantendo você à distância, embora nem sempre seja o caso, o trauma também é importante. Se você acha que seu parceiro não tem problemas para se abrir com os outros, mas não faz o mesmo com você, eles não lhe dão a mesma oportunidade de se aproximar deles. Não é necessariamente algo que você está fazendo de errado, ou uma questão de ser bom o suficiente. Se você abre seu coração para ele, mas ele foge das conversas mais íntimas, então você está realmente lá? 6. Você está fazendo a maior parte do trabalho. O equilíbrio é importante para que um relacionamento seja bem sustentado, mas ir de um extremo ao outro fará com que tudo afunde. Não há muito que você possa fazer antes de se encontrar de mãos vazias. A psicóloga Patricia Pappi afirma que alguns caras são muito espertos, sabem dominar as meninas e como manipulá-las, e por mais espertos que sejam, ficam paralisados e assumem toda a vergonha e responsabilidade pelo que acontece. Se seu cônjuge pensa que é tudo um jogo sem concessões, ele só vai partir mais seu coração quando você estiver perto dele, tolerando todas as desculpas. O que o impede de encontrar um bom parceiro? Você acha que está em um relacionamento ruim? Assista ao nosso vídeo para entender os sinais e lembre-se que nem sempre precisa ser um relacionamento amoroso, pode ser seu empregador ou seus amigos que estão usando você, Tome cuidado. Obrigada por assistir. Loco por seu cônjuge, as probabilidades dizem que ela também pode ter sentimentos por você. Aqui estão sete sinais para entender se este for o caso. 1. Reserve um tempo para se ver. Algumas pessoas são eficientes por natureza e são conhecidas como a abelha rainha e o rei das mensagens. Mas se a pessoa de quem você gosta é tímida e reservada e você sabe que ela não responde com frequência, mas dá tempo para você, isso definitivamente significa que ela gosta da sua companhia. 2. Encontra desculpas para estar perto de você. Ele costuma esfregar os braços nos seus ou te abraça. O carinho físico é doce e pode estar mostrando que, sabe, ele gosta de você. 3. Ele lembra os pequenos detalhes sobre você. Se ele parece conhecê-lo melhor do que você mesmo, não apenas essa pessoa gosta de você, mas você também encontrou alguém para manter por perto na vida. 4. Ele permite que você entre em sua vida pessoal. Quão perto está perto o suficiente para provar sua jogada. Quando alguém é honesto com você, eles permitem que você descubra seus segredos, que incluem histórias embaraçosas, coisas das quais eles não se orgulham ou memórias que ainda os perseguem. Parabéns! Isso significa que ele se sente confortável com você. 5. Eles desenvolvem interesse por seus hobbies. Talvez você goste de League of Legends ou goste de cozinhar. Se a pessoa de quem você gosta não tiver os mesmos interesses que você e começar a jogar videogame com você ou cozinhar biscoitos, ela pode estar tentando te surpreender. 6. Eles ficam frios e distantes de vez em quando. Ok, isso soa estranho, certo? Mas às vezes as pessoas, principalmente os tímidos, tentam agir como se não gostassem de você, porque temem que você não sinta o mesmo por eles. É exatamente o cenário de ataque ou fuga. Basicamente eles esperam que você perceba sua ausência porque querem que você entre em contato com eles. 7. Eles deixam óbvio que estão solteiros. Você acha que é bom demais para ser verdade? Pense de novo. Se eles não o colocaram na zona dos amigos chamando de irmão ou irmã, isso é um sinal claro. Eles já têm uma ideia de seus sentimentos, mas eles sabem se você fez o mesmo? Seja corajoso e dê o próximo passo. Você nunca saberá se não tentar. Algum desses pontos parece familiar? O que o impede de convidar a pessoa de quem gosta? Compartilhe suas ideias conosco abaixo. Assine nosso canal para mais dicas e compartilhe. Com sua ajuda, podemos alcançar mais pessoas para ajudar. Obrigada por assistir. Estar em um relacionamento pode ser excitante, divertido, pode mudar sua vida, mas também pode ser muito assustador ao mesmo tempo. Quer saber se você já conheceu a pessoa certa? Ou você ainda está procurando o companheiro para a sua vida? Não tem certeza se começar um relacionamento é uma boa ideia? Aqui estão oito razões pelas quais começar um relacionamento só nos traz bem. Um, compartilhar sua vida com alguém que você ama torna mais feliz. Ter um companheiro que está ao seu lado em cada momento de sua vida faz você se sentir vivo, como se tudo fosse menos difícil. A vida é cheia de surpresas. Você acabou de ser promovido. Você acabou de começar seu negócio. Talvez seu cachorro tenha morrido. É bom saber que sempre há suporte emocional quando você precisa. E é reconfortante saber que existe alguém que se preocupa de uma maneira particular e que compartilha de seus fardos, bem como de seus momentos felizes. Dois, estar em um relacionamento ajuda você a crescer mentalmente. Muitas coisas na vida não podem ser aprendidas nos livros didáticos. Ser parceiro que sabe apoiar é uma delas. Somos transformados por quem aceitamos em nossa vida. Nossos parceiros são capazes de influenciar e mudar nossa visão de vida. Muitas pesquisas mostraram que as pessoas com relacionamentos saudáveis mudaram para melhor só porque você participa de um relacionamento saudável. Com base em dados de algumas pesquisas no Reino Unido, estudos descobriram que a felicidade é ainda maior entre casais que vêem seu parceiro como o melhor amigo. Em um estudo da American Sociological Association, pessoas em um relacionamento ou casadas relataram níveis significativamente mais elevados de satisfação em comparação com pessoas solteiras, separadas, divorciadas e viúvas. Também aprendemos o que é dar e receber em um relacionamento e como chegar a um acordo. Três, é confortável saber que alguém o ama pelo que você. Em situações sociais, tendemos a mostrar nosso melhor lado e a esconder a parte de nós que temos vergonha de mostrar. Abrir-se para alguém é assustador, mas pode ser uma recompensa e um alívio quando essa pessoa é a pessoa certa. Ser vulnerável exige coragem, mas é muito reconfortante quando seu parceiro vê a parte de você que aparece nos piores momentos. Ele conhece suas peculiaridades, hábitos e seus segredos mais sombrios, mas ainda o ama pelo que você é. 4. Você é mais produtivo. Com o parceiro certo, você pode fazer mais coisas, mesmo as mais enfadonhas, como tarefas domésticas ou compras no mercado, podem parecer menos mundanas e mais divertidas quando as fazemos com alguém. Afinal, dois é melhor do que um. O trabalho em equipe é a chave. Nosso escritor Cris Baeli passa 10 dias trabalhando e vivendo em completo isolamento, e sua namorada alugou um apartamento no porão para um experimento, e ele odiou. De acordo com Cris, viver isolado foi um dos experimentos mais difíceis, mas lhe ensinou uma lição importante sobre como fazer o trabalho. As pessoas são a razão da produtividade, ele escreve. As pessoas são o porquê do que fazemos e porquê nos esforçamos para alcançar mais objetivos. 5 – Você está mais saudável Você sabia disso? A intimidade física e emocional com seu parceiro mantém mais feliz. De acordo com os cientistas, a intimidade física, como o sexo ou contato físico, nos ajuda a reduzir o estresse e dormir melhor. Por exemplo, um estudo de janeiro de 2015 no American Journal of Cardiology descobriu que os homens que fazem sexo duas vezes por semana ou mais têm menos probabilidade de ter problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos, do que aqueles que fazem sexo uma vez por mês ou menos. Quando você é íntimo, substâncias como a oxitocina são liberadas e fazem você se sentir mais próximo de sua outra metade. Também ajuda a promover uma conexão mais profunda com seu parceiro, resultando em um relacionamento mais gratificante e maior saúde emocional. 6 – Reduz o risco de depressão A depressão é uma doença grave e comum que afeta negativamente como você se sente, o que pensa e o que faz. Felizmente, ser íntimo e romântico em um relacionamento ajuda o corpo a liberar hormônios que nos fazem sentir melhor, como a serotonina, que faz você se sentir mais feliz e com mais energia. Isso ajuda a reduzir o risco de depressão. De acordo com um relatório do Health and Human Service, casar e permanecer casado reduz a depressão em homens e mulheres. E pesquisas em saúde física mostraram que altos níveis de apoio social podem melhorar o prognóstico de doenças como câncer e disfunção miocárdica, reduzindo os sintomas de ansiedade e depressão, que muitas vezes podem estar associados a essas doenças. 7 – Chega de experiências desastrosas de namoro online Alguns abraçam a vida de solteiros, podem gostar da companhia de outras pessoas, mas não querem se aproximar muito das pessoas. Mas, convenhamos, os encontros online são experiências divertidas e estranhas. Namorar com pessoas com as quais você não tem ligação pode ser irritante e estressante. Uma vez que você esteja em um relacionamento sério, perceberá que estabelecer um vínculo com seu parceiro que o compreende é muito melhor do que falar sobre nada com pessoas aleatórias. 8 – Traga emoção para a sua vida. Estar com alguém que tem os mesmos valores que você e deseja as mesmas coisas na vida é realmente algo valioso. Você se sente animado e feliz quando finalmente encontra alguém assim, porque você realmente encontra um futuro juntos. Talvez você queira ter sua própria família, ter filhos ou começar um negócio juntos. Estar em um relacionamento pode ser difícil às vezes, mas se você sentir que está emocionalmente seguro e pronto, estar em um relacionamento com a pessoa certa pode ser verdadeiramente recompensador, confortável e bom para a sua saúde. Quando você estiver pronto, ou conhecer alguém especial com potencial, por que não tentar um relacionamento e ver aonde tudo isso te leva? Conte-nos sobre seus relacionamentos! Conte-nos sobre seus relacionamentos! Conte-nos sobre seus relacionamentos! Conte-nos sobre seus relacionamentos! Os deprimidos desejam o mesmo que os outros. Todos buscamos o amor. E isso é verdade. Não importa o que esteja acontecendo dentro de nós. As vezes é muito difícil dizer se alguém tem uma queda por você, seja ele feliz e extrovertido ou quieto e introvertido. Mas existem alguns truques muito simples para descobrir isso, mesmo para pessoas deprimidas. Ele parece ter medo de ser rejeitado. A rejeição nunca é uma coisa boa, mas em muitos aspectos é apenas outro aspecto do amor. Muitos de nós foram rejeitados pelo menos uma vez na vida, e, no final, isso é aceito. E isso é verdade. Esteja você deprimido ou não. Você pode se encontrar em uma situação em que tem quase certeza de que alguém gosta de você, mas essa pessoa parece muito assustada para dar esse salto de fé. Ele pode estar com medo de se machucar novamente. Estudos têm mostrado que aqueles que lutam contra a depressão gerenciam os resíduos de maneira um pouco diferente, portanto, eles devem ser evitados. Ele pode não se sentir bem para isso. Você já se sentiu atraído por alguém, mas sente que não tem chance com essa pessoa. Todos nós já passamos por isso. Pessoas deprimidas podem experimentar esse sentimento muito mais do que o resto de nós. Estudos mostram que pessoas deprimidas tendem a se sentir inúteis, como se não bastassem. Em um ambiente romântico, isso pode fazer com que eles se sintam fora de seu alcance, mesmo quando isso não é verdade. Uma pessoa deprimida pode querer estar com você mais do que qualquer coisa, mas às vezes precisa de mais incentivo e apoio para se sentir confortável. Se ele não se interessa por sexo, não significa que não sinta nada por você. Só porque alguém não está interessado em você sexualmente não significa que não se sinta atraído por você. Estudos associam a depressão à disfunção sexual, por exemplo, uma diminuição do apetite sexual. Claro, ele pode não estar babando atrás de você, mas ainda pode se sentir atraído por você. Procure outros sinais de atração romântica e poderá descobrir que uma pessoa com depressão é louca por você. Pode parecer desesperador. O desespero certamente não se manifesta em todas as pessoas deprimidas, mas é comum. Estudos mostraram que a depressão está ligada a um comportamento sexual descontrolado. Ela pode ter deixado a depressão tirar o melhor de sua personalidade e isso pode ter impactado negativamente o relacionamento. De todas as pistas, esta pode ser a mais fácil de detectar. Os estudos também relacionaram a hipersexualidade com os sintomas depressivos. Parece estranho quando ele tenta. Muitas pessoas se lembram de um episódio em que tentar foi estranho, mas para pessoas deprimidas isso pode ser um pouco mais comum. Alguns estudos exploraram a ligação entre a depressão e as baixas habilidades de comunicação. Os exemplos podem ser um discurso lento e estranho ou silêncios estranhos. Portanto, esteja atento a esses sinais. Se você não olhar profundamente o suficiente, pode não perceber que alguém está batendo em você. Ele pode parecer inseguro quanto ao novo relacionamento. É sempre emocionante quando há a centelha de um novo amor. Muitos sentem esperança, entusiasmo e um pouco de ansiedade, mas um indivíduo deprimido pode se sentir muito mais inseguro quanto ao relacionamento do que os outros. Isso se deve à insegurança no relacionamento, explorado em muitos estudos. A incerteza nos relacionamentos é exatamente o que parece. As pessoas estão inseguras sobre o relacionamento. O fato é que as pessoas deprimidas tendem a sentir isso muito mais do que as outras, portanto, se uma pessoa deprimida tem uma queda por você, ela pode ficar muito ansiosa ao mesmo tempo. Ele pode ter problemas para olhar nos seus olhos. Estudos mostraram que pessoas deprimidas têm dificuldade em manter o contato visual e, em um ambiente romântico, isso pode ser um grande desafio. Todos nós sabemos que os olhos são o espelho da alma, mas como as pessoas deprimidas esperam se conectar com os outros se não conseguem nem mesmo olhá-los nos olhos? Se você acha que uma pessoa deprimida pode ter sentimentos por você, observe-a com atenção. Pode parecer que eles querem olhar nos seus olhos, mas não podem. Se for assim, ela pode ter uma grande queda por você. Você está interessado em obter conselhos no amor? Não se esqueça de se inscrever e, como sempre, obrigado por assistir! Vemos em um mundo onde a ideia de amor é alimentada pelo ditado, felizes para sempre. Nossa percepção do que é certo e do que é errado é completamente distorcida pelo que aprendemos, em média. O padrão típico de paixões e emoções intensas, um conflito que nos permite lutar por aquele amor maldito e pelo desejo de ficarmos juntos para sempre. Vemos qualquer interesse romântico ou sexual fora do relacionamento como imoral, situações das quais devemos nos distanciar por causa deste amor vitalício. Mas existe amor por uma pessoa? Não é possível amar mais de uma alma? Essa pergunta geralmente resulta em traição, divórcio, ressentimento, conflito e muitas mentiras. A monogamia é a única maneira de estar em um relacionamento? Cada vez mais pessoas encontram relacionamentos saudáveis em relacionamentos consensualmente não monogâmicos. Na verdade, as culturas que aceitam apenas a monogamia são a minoria no mundo. De acordo com um artigo do Jornal de Biologia Evolucionária, 83% das civilizações aceitam a poligamia. No Psych2Go, apresentamos oito sinais de que a poligamia pode ser para você. O primeiro sinal aparece quando você começa a se sentir limitado e confinado aos relacionamentos convencionais. Não é a pessoa com quem você está que o faz se sentir confinado, mas a situação em geral. Você já sentiu que não age mais como um indivíduo, mas sempre pensa em ser fiel ao seu parceiro e não consegue evitar? Tudo isso vem de um espaço de amor, liberdade e segurança ou de um espaço de egoísmo, ciúme e medo. O segundo sinal aparece quando você aprende muito sobre si mesmo com os outros. Relacionamentos são divertidos, sim, mas também são oportunidades incríveis de aprender e explorar diferentes aspectos de si mesmo. Cada pessoa é um universo onde as experiências positivas e negativas que encontramos tornam-se rornadas para aprender e crescer como pessoa. Se você é limitado apenas nos relacionamentos, pode haver aspectos seus que esteja negligenciando. O terceiro sinal é que você sempre se sente carregado por outras pessoas. A imersão em experiências com pessoas fora do seu relacionamento o alimenta, energiza e revigora? Você se sente da mesma maneira quando toma um café inocente, talvez um pouco sedutor, com alguém do sexo oposto, durante um relacionamento? Isso não implica um relacionamento físico, basta um almoço juntos. Em um relacionamento polígamo, você é livre para experimentar, se divertir e compartilhar seus relacionamentos com outras pessoas da maneira que quiser. A quarta é que você gosta de se desafiar a crescer. O motivo mais comum para as pessoas rejeitarem um relacionamento aberto é o ciúme. Eles preferem não ter que lidar com a emoção que sentiriam ao imaginar seu parceiro se relacionando com outras pessoas. Mas se, em vez disso, a poligamia lhe ensinasse a ser menos ciumento e a amar com mais liberdade, não seria como tirar um grande peso dos ombros? Essa experiência, embora difícil, vai ensiná-lo a amar outra pessoa. Medo, ciúme e possessão não são emoções que vêm de situações de amor. Pense nisso como um campo de treinamento para o amor. O sinal número 5 é que comunicação e honestidade são coisas muito importantes para você. Você não suporta ter que mentir sobre um assunto. E sejamos honestos, muitas pessoas se sentem mais seguras quando admitem para o parceiro que estão interessadas ou atraídas por outras pessoas. Eles também podem sentir-se inseguros em contar ao parceiro sobre certas amizades, por medo do ciúme. Você é o tipo de pessoa que prefere estar aberto a esses tópicos difíceis e se sentir confiante para abordá-los com seu parceiro. Você acha que é melhor e mais saudável lidar com a situação e encontrar um meio termo que deixe vocês dois felizes. Se há algo que nos é proibido, nós o queremos mais do que qualquer outra coisa. Se nos sentirmos livres para estar com outras pessoas, a empolgação inicial daquele fruto proibido passa. O sinal número 6 é sobre o fato de você não gostar de viver em uma sociedade, onde as regras tendem a questionar tudo. Você não é do tipo que segue construções sociais do que deveria ser certo ou não. Frequentemente você se opõe a essas pressões que pesam sobre nós. A poligamia é rejeitada instantaneamente pela sociedade e é vista quase como uma ameaça ao relacionamento típico e à vida familiar. De qualquer maneira, você prefere viver e experimentar por conta própria antes de decidir sua opinião sobre algo, em vez de seguir o rebanho. O sinal do número 7 aparece quando você confia no amor e na conexão com essa pessoa mais do que qualquer outra coisa. Você não acha que ver os outros pode tirar seu amor e devoção de seu parceiro. Na verdade, pode até fortalecer seu apreço por eles. Se essa conexão for genuína, então é difícil deixar passar a inserção de uma nova pessoa. Às vezes, simplesmente gostamos de ter alguém novo em nossa vida, o que não significa que queremos que ele substitua nosso parceiro. E, por último, o sinal 8 aparece quando você tem consciência de que pode amar mais de uma pessoa e se sentir atraído por mais de uma. Se aprendermos a aceitar que uma pessoa não pode realizar todos os nossos desejos, ficaremos menos ressentidos com o nosso parceiro e o apreciaremos mais. Se decidirmos permitir que nós mesmos e nossos parceiros nos realizemos por meio de outras pessoas também, isso nos deixará ambos felizes, e isso se chama amor. Obrigado por assistir, esperamos que tenha sido útil para descobrir se você está aberto a um relacionamento polígamo ou é mais monogâmico. Informe-nos se você se identifica com essas informações e quais vídeos gostaria de ver depois disso. A vida seria muito mais fácil se todos nós gostássemos. As guerras não existiriam, a agitação política não aconteceria e as taxas de divórcio cairiam. Infelizmente, não importa o quanto você tente, sempre haverá pessoas que não gostam de você. E adivinha? Eles não precisam. Amizades não seriam tão boas, e o amor não seria tão incrível se não nos lembrássemos o que são rejeição, ódio e alienação. Quer saber se alguém te odeia? Você não precisa mais brincar de detetive. Aqui estão 10 sinais para saber se alguém não gosta de você. Número 1. Eles são rudes com você. Você já se sentiu capaz de falar com seu melhor amigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo que vocês dois não estejam tendo uma conversa filosófica profunda, falar sobre algo estúpido como queijo ou tijolos parece divertido, certo? Mas quando você não gosta de alguém, é o completo oposto. Eles interrompem a conversa. Se você perguntar a eles como está seu dia, eles darão respostas monossilábicas como bom ou ok. O ponto principal é que eles não querem falar com você. 2. Sua linguagem corporal diz tudo. Quando gostamos de alguém, temos a tendência de fazer contato visual, espelhar sua linguagem corporal e nos aproximar. Mas quando alguém não ama você, ela evita o contato visual, cruza os braços e se afasta de você. Eles fazem isso para se proteger de você, criando uma barreira invisível que o mantém fora. Difícil, certo? Mas é um mecanismo de defesa comum usado pelos homens. 3. A falta de confiança. A vulnerabilidade é o ingrediente chave para estabelecer uma conexão forte. Mas, quando alguém secretamente odeia você, suspeitará de suas intenções, mesmo que sejam boas. Para algumas pessoas demora um pouco para se abrirem, mas ainda pode ser um sinal quando você se esforça para conhecê-las, mas elas o mantêm à distância. 4. Eles ficam frustrados facilmente com você. Você argumenta ou discorde em questões cotidianas. Quando alguém não ama você, eles farão qualquer coisa, menos tornar mais fácil para você. Ele pode estar de bom humor, mas, depois de interagir com você, fica azedo, amargo e zangado. 5. Sua etiqueta é forçada. Quando alguém o odeia abertamente, eles falam sobre isso em voz alta, estejam eles atacando você regularmente ou falando na sua cara. No entanto, quando secretamente o odeiam, podem tentar se dar bem apenas para evitar conflitos. Quer significa forçar um sorriso ou fazer algo para manter a paz, eles manterão a superfície limpa entre vocês dois. Mas, basicamente, é apenas uma atitude passivo-agressiva. 6. Eles evitam você. Eles moram ou trabalham perto de você, mas limitam a comunicação a e-mails ou mensagens de texto. Quando alguém secretamente odeia você, eles farão de tudo para evitar o menor contato com você. É especialmente um sinal se eles descobrem seus horários apenas para evitá-lo durante o horário de almoço ou horário em que você deveria estar ocupando o mesmo espaço. E quando você se encontrar, eles sempre terão desculpas prontas para voltar e evitá-lo. 7. Eles o ouvem sem entusiasmo. Quando nos preocupamos com alguém, geralmente fazemos o nosso melhor para ouvir o que essa pessoa diz. Mas se alguém está ouvindo apenas metade da sua história e parece distraído com o resto, é claro que não está interessado em você. Outros indicadores incluem a leitura de mensagens parciais em vez de lê-las completamente, fornecendo apenas metade das respostas de que você precisa. 8. Eles não tentam entender você. Sentir-se incompreendido pode ser uma experiência bastante alienante e solitária. Portanto, quando alguém não ama você, não vai querer apoiar suas ideias e valores. Em vez disso, fará com que você se sinta invisível, inaudível e não dará ouvidos aos seus pensamentos, nem sutilmente nem explicitamente. Outra estratégia que eles usam é controlar a situação em vez de fornecer informações. 9. Eles nunca o convidam para eventos. Por que você gostaria de ser convidado para a festa de aniversário de alguém quando sabe que essa pessoa te odeia? Ainda assim, dói saber, certo? Quando você vê todos os seus amigos, familiares e colegas sendo convidados, todos menos você, aos poucos fica óbvio que ele não quer ter nada a ver com você. 10. Seus instintos lhe dizem que algo está errado. Às vezes, seus instintos não são suficientes, especialmente quando a ansiedade torna errados até mesmo julgamentos saudáveis. Mas se você está recebendo uma mensagem forte de seu instinto livre de ansiedade, seu instinto está lhe dizendo que não vale a pena perder tempo tentando mudar a opinião dessa pessoa. A vida é curta. Compartilhe seus momentos com quem o ama e deixe o resto para trás. Quer ver mais conteúdo animado de qualidade? Assista e inscreva-se no canal. Fale sobre paixões, assumir o controle e outros momentos memoráveis que são fáceis de sentir e divertidos de assistir. Se você também gostou deste vídeo, dê um curtir. Como sempre, obrigado por assistir. Você se lembra de seu primeiro crunch? Talvez você esteja se sentindo muito atraído por alguém no momento. Atração é algo que a maioria de nós experimentou ao longo de nossas vidas e as paixões podem ser incrivelmente poderosas. Talvez você esteja se perguntando se alguém tem uma queda por você ou como atrair aquela pessoa especial. Nesse caso, observe oito fatos psicológicos sobre paixonites. Número 1. O contato visual prolongado pode aumentar a atração por sua paixão. Kellerman Lyre em 1989 decidiu observar o efeito que o contato visual pode ter sobre o quanto gostamos de alguém. Eles fizeram com que estranhos se olhassem mutuamente, olhando-se nos olhos e, em seguida, os participantes avaliassem uns aos outros. Eles descobriram que esse contato visual prolongado aumentava a atração e o apego pelo estranho. Portanto, se você quiser parecer mais atraente para sua paixão, certifique-se de olhá-la nos olhos. 2. Opostos se atraem Todos nós já ouvimos o ditado, os opostos se atraem, mas há alguma verdade nisso. Cromer e Hummel analisaram este ditado. Eles examinaram especificamente os projetos genéticos conhecidos como complexos HLA. Eles descobriram que as mulheres eram naturalmente mais atraídas por aqueles com complexos HLA diferentes. Parece, portanto, que os opostos de fato se atraem e por quem você se apaixona, poderiam chegar a diferentes esquemas genéticos. Antes de continuarmos o resto do vídeo, certifique-se de se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdo também e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Com sua ajuda, podemos alcançar mais pessoas e fornecer nosso suporte. 3. Crianças com pais mais velhos gostam de pessoas mais velhas quando se tornam adultos. Você conhece alguém que sempre pareceu ter uma queda por alguém mais velho do que ela? Alguém que sempre parece ter uma diferença de idade em seus relacionamentos? Algumas pesquisas sugerem que isso pode ser devido à idade dos pais. Um estudo descobriu uma associação entre os pais de uma criança serem mais velhos e eles acharem os rostos mais velhos mais atraentes quando adultos. Então, se você descobrir que está sempre se apaixonando por alguém mais velho, pode ser por causa de seus pais. 4. Aqueles com faces simétricas tendem a ser mais atraentes. Então, o que é que realmente torna alguém atraente? Com que algumas pessoas têm tantos admiradores? Parece que nossos cérebros estão conectados de uma maneira que torna certas coisas mais atraentes. Uma constante em uma ampla gama de pessoas parece ser que os rostos simétricos são classificados como atraentes. A sua paixão tem um rosto simétrico. Pode ser por isso que você os acha atraentes. 5. O som e o cheiro desempenham um papel na atração. Parece bastante óbvio dizer que a visão desempenha um papel na atração, tendemos a atribuir nossa atração inicial a alguém e a sua aparência. No entanto, não é o único sentido que importa. Também foi descoberto que tanto o som quanto o cheiro também desempenham um papel no desenvolvimento do esmagamento. Especificamente, parece que a voz de uma pessoa e seu cheiro são importantes para essa atração inicial. Isso faz sentido, pois junto com sua aparência, esses dois fatores são coisas que você percebe muito rapidamente ao conhecer alguém. Então, embora você possa não perceber, pode ser mais do que apenas seus looks apaixonados que você está atraído. 6. Somos atraídos por aqueles de alturas semelhantes a nós. Foi descoberto em vários estudos que as alturas dos casais são frequentemente correlacionadas positivamente. Isso significa que indivíduos mais altos, em média, acabam com parceiros mais altos. Mas por que isso? É ambientalmente aprendido ou é genético? Temes e outros em 2016 decidiram examinar essa questão. Usando técnicas estatísticas avançadas, eles conseguiram encontrar a altura do parceiro escolhido, o que significa que a altura do nosso parceiro era devida, pelo menos em parte, a fatores genéticos. Portanto, se sua paixão tiver uma altura semelhante à sua, isso provavelmente se deve à genética. 7. A cor vermelha torna a mulher mais atraente para os homens. O vermelho costuma ser associado à atração e ao desejo, mas há alguma outra razão para isso. Um estudo analisou os efeitos que a cor tinha no julgamento de homens heterossexuais sobre a atratividade de várias mulheres. Ele descobriu que o vermelho fazia os homens pensarem que as mulheres eram mais atraentes. Eles sugeriram que isso se deve ao condicionamento social, porque a sociedade associa o vermelho à paixão, assim como esses participantes. O estudo analisou apenas a atração heterossexual e, portanto, não está claro se o mesmo efeito seria encontrado na atração pelo mesmo sexo. 8. Apaixonar-se causa mudanças psicológicas. Apaixonar-se é uma coisa poderosa que tem um efeito profundo sobre nós. Foi descoberto que ele tem muitas mudanças psicológicas no corpo. Ele libera substâncias químicas que têm o efeito de nos fazer sentir bem. Nossas bochechas ficam rosadas, nossas palmas sumam e nosso coração disparam. Você já percebeu essas mudanças ao falar com o seu crush? Você aprendeu algo novo sobre paixonites neste vídeo? Conte-nos abaixo sobre suas experiências de ter uma paixão. Nós esperamos que você tenha apreciado. Certifique-se de se inscrever para obter mais conteúdo psicológico. Além disso, curta o vídeo, deixe um comentário e fique à vontade para compartilhar, talvez até com seu crush. A história de namoro de cada pessoa é diferente, mas existem alguns padrões românticos que tendemos a repetir mais do que outros. Dependendo de nossa infância, teremos certas necessidades que precisam ser atendidas para um relacionamento gratificante. Esteja você ainda se recuperando de um término terrível ou solteiro, e inseguro sobre o que está procurando, saiba que namorar exige muita tentativa e erro. Considere cada falha como uma lição. Aprenda a se tornar um amante melhor e nunca se contente com menos. Aqui estão oito tipos de relacionamento. Número 1. Seu primeiro amor. O Tada Hícaro está falando sobre este, e por mais que romantemos sobre isso, há uma razão pela qual eles são seu primeiro amor, não aquele com o qual você pode envelhecer. Este é o seu primeiro relacionamento real que lhe dá emoção, nervosismo e todo o frio na barriga. Você primeiro aprende sobre paixão, como se comprometer, comunicação, e passa de uma mentalidade de eu para uma mentalidade de nós. Quando você é jovem e inexperiente, o amor é doce e intenso, mas à medida que envelhece, você começa a perceber que deseja algo mais. 2. Os opostos se atraem. Isso é 90% de toda comédia romântica e drama coreano que existe. Você tem que admitir, eles fazem algumas tramas bastante viciantes até que isso aconteça com você. No início, você não consegue imaginar sua vida sem eles. Eles parecem lhe ensinar tudo o que você perdeu. Quando vocês são dois extremos opostos de um imã, as coisas tendem a ficar um pouco interessantes, certo? Mas, muitas diferenças também podem separar o relacionamento, o que geralmente acontece. Ter interesses diferentes é normal, mas suas crenças e valores devem ser semelhantes. 3. Amigos com benefícios. Você sempre quis apenas sexo, mas nada mais complicado do que isso? Este é um relacionamento casual que você inicia quando você e seu parceiro concordam que vocês são estritamente amigos de cama, e nada mais. Às vezes é libertador quando você sabe que não está procurando nada sério. Seja porque você vai se mudar para uma nova cidade em breve, ou porque quer trabalhar em si mesmo, antes de se comprometer com alguém romanticamente. 4. O rebote. Isso ocorre quando a sua cabeça não está no lugar certo. Você provavelmente saiu de um relacionamento que o destruiu completamente. Em vez de se recuperar de maneira saudável, você só quer alguém para preencher o vazio. Assim, você pula rapidamente para outro relacionamento sem realmente avaliar se vocês dois são realmente compatíveis. Você pode ter dificuldade em ficar sozinho e procurar uma distração. Por dentro, porém, você ainda está sofrendo, e isso nunca acaba bem, para você ou para outra pessoa. 5. A relação recomendada. Seus pais e amigos já o pressionaram para encontrar o senhor ou senhora perfeito. Você provavelmente conhece bem este. Eles provavelmente foram um bom ovo, e podem impressionar as pessoas com o que realizaram no papel. Vocês dois podem se dar bem, mas algo não parece certo. Você começa a perceber que quer alguém com um pouco mais de substância, sem todos os momentos refinados demais. 6. O tóxico. Provavelmente você vai passar o resto da vida se recuperando desse tipo de coisa. O problema de estar em um relacionamento tóxico é que a pessoa com quem você está pode não ser física ou sexualmente abusiva. Frequentemente, é a manipulação emocional que eles usam em você que o faz questionar se você é o culpado. Esperamos que, se você se identifica com isso, consiga deixá-los. Você merece alguém bom para sua saúde. 7. O amigo. Você já teve um relacionamento com um de seus amigos? Às vezes, as amizades podem florescer em um amor profundo e gratificante. Mas, outras vezes, podemos coçar a cabeça no caminho e nos perguntar quando os sentimentos românticos começarão a aparecer. É normal reconhecer que você simplesmente não sente essas faíscas com eles. Isso lhe dá a chance de aprender sobre o que funciona e o que não funciona para você. 8. O único. Este é o relacionamento que todos almejamos encontrar. Pode ser alguém que você nunca esperava, mas a química que você tem é natural e inegável. Você pode ver um futuro com esta pessoa. Você tem grande compatibilidade emocional e pode resolver bem os problemas de comunicação. Mesmo nas piores noites, vocês dois podem enfrentar as tempestades juntos. E você sabe, não importa o que aconteça, vocês sempre podem contar uns com os outros. Com qual relacionamento você mais se identifica? Se você é solteiro, está curioso para saber o que mais o atrai, ou o que você aprendeu com relacionamentos anteriores que não deram certo? Deixe um comentário abaixo e certifique-se de se inscrever para obter mais conteúdo útil. Obrigada por assistir! Os sentimentos são fáceis de captar, mas é o comprometimento e a transigência que exigem o verdadeiro trabalho. Você pode conhecer alguém qualquer dia, inspirem-se um no outro, divirtam-se juntos, mas não coloquem etiqueta em nada. Qual é o problema com isso? Aqui estão nove possíveis motivos pelos quais alguém não está pronto para um relacionamento, mesmo que goste de você. Hum, eles não superaram completamente o ex. Eles gostam e respeitam você, por isso não querem se envolver com você tão cedo. Eles acabaram de sair de um relacionamento de longo prazo e leva tempo para superar o ex. Não é necessariamente um reflexo de quem você é que os impede de querer se comprometer. Há apenas uma grande quantidade de bagagem emocional que eles precisam classificar primeiro, antes de poderem se concentrar em vocês dois. Dois, seu trabalho requer viagens frequentes. Eles estão constantemente em movimento? Eles podem até mesmo lidar com um relacionamento de longo prazo? Essas são questões a serem consideradas com cuidado quando você gosta de alguém. Se você é especialmente o tipo de pessoa que anseia por estabilidade ou gostaria de construir um relacionamento sólido, não é de se admirar que não esteja pronto para estabelecer algo sério com você. Eles estão cientes de que nem sempre ficarão em um único ambiente por muito tempo, mas eles apreciam a conexão que vocês dois fizeram ou podem não ficar muito apegados a você em primeiro lugar, porque será doloroso para eles quando eles partem. Três, seus valores não se alinham com os seus. Talvez você sinta que nunca encontrará alguém como eles. Eles compartilham o mesmo gosto musical que você. Vocês sabem terminar as frases um do outro e compartilhar a sobremesa é sempre um prazer para eles. Mas, isso não é necessariamente material de alma gêmea em si. Valores mais profundos podem entrar em conflito, talvez você não queira filhos, talvez eles queiram ou você se vê morando na cidade grande, mas eles querem uma vida tranquila nos bairros. São essas diferenças que testarão se vocês dois podem estabelecer um relacionamento de longo prazo. Quatro, tem um momento super estressante. Eles podem estar fazendo malabarismos com perdas, como a morte da família ou o desemprego, ou podem estar experimentando o oposto, se está trabalhando demais e não consegue arranjar tempo para estar com você de forma consistente. Nesse caso, estão acontecendo tanto que a ideia de namorar parece quase impossível, seria mais um fardo para a saúde deles e a sua, em vez de beneficiar os dois lados. Cinco, eles ainda estão tentando descobrir quem são. Começar um relacionamento significa assumir mais responsabilidades. Se eles têm planos de se mudar para o emprego dos sonhos ou gostariam de namorar casualmente em vez de seriamente, deixe-os, porque tentar persuadi-los ou persegui-los só vai deixá-lo de mãos vazias, decepcionado e magoado. Avalie porque você sente necessidade de possuir ou controlar e pergunte-se se é assim que deseja tratar um parceiro em potencial. Seis, eles têm fobia de compromisso. Isso pode resultar de um trauma anterior, como um relacionamento tóxico anterior. Estabelecer confiança é algo que eles ainda estão aprendendo, então buscar um relacionamento neste exato momento parece fora de questão. Em vez de deixá-los mais ansiosos, encorajos e diga-lhes que você não está aqui para brincar com a mente. Em última análise, porém, cabe a eles aceitar ou rejeitar seus convites. Sete, eles não estão felizes com eles mesmos. Eles lutam com baixa autoestima, pessimismo ou depressão? Perceba que lutar contra esses demônios internos pode ser desgastante e respeitar sua necessidade de espaço. Quanto mais saudável uma pessoa se sentir, mais bem equipada ela estará para iniciar um relacionamento. Quando a infelicidade é uma luta constante, pode fazer com que eles vejam os relacionamentos de uma maneira muito preta e branca, boa ou ruim, o que pode criar problemas de comunicação. 8. Eles não estão em condições de se comprometer agora. A maioria desses motivos focalizou as dificuldades, mas talvez tudo esteja realmente indo muito bem para eles. Eles estão satisfeitos com sua jornada pessoal e têm muitos planos para continuar crescendo sozinhos. Não há nada de errado nisso. Se eles não estão com vontade de se estabelecer com alguém, tudo bem. 9. Eles gostam de você, mas não estão se apaixonando por você. Então, vocês dois estão se aproximando, mas os sentimentos deles estão realmente se aprofundando por você? Embora os melhores relacionamentos tenham uma forte amizade, às vezes essa pessoa pode vê-lo apenas como um amigo, sem a atração romântica. Amor não correspondido é difícil de suportar, mas agradeça a eles por seu tempo e perceba que você ainda tem uma vida inteira pela frente. Quer mais conteúdo animado e divertido? Confira e se inscreva em nosso canal. Nós compartilhamos nossos momentos estranhos, curiosidades psicológicas e muito mais. Observe-o evoluir através de suas maneiras divertidas e peculiares, isso pode inspirar você e tornar o seu dia. Se você também gostou desse vídeo, dê um curtir e, como sempre, obrigada por assistir.